E aí galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Reward temporada 3 Hoje no vídeo anterior nós achamos muito componente E a GamePro já caiu aqui numa armadilha O que não é novidade toda hora Esse pessoal cai em armadilha Deixa eu ver aqui, eles estão sem restrição, né? Ok Quem que tá surtando aqui já pra ver, ó Emmanuel Tá, mais ninguém, né? José eu já posso tirar E o Daniel também Tá, vou colocar só aqui no Nicolas e a GamePro E vou fazer eles irem deitar Né? O Nicolas já tá aqui, a GamePro vai vir pra cá Ok, sem nenhum prisioneiro no momento Estamos com queda de energia também Beleza A maioria das nossas defesas tá indo normal Alguém falou aí Pra eu fazer uma plantação de árvore grande aqui fora E é isso que eu irei fazer, galera Eu vou colocar aqui, ó Uma plantação de árvore aqui E uma plantação aqui De choupo e uma de coisa, cadê? Carvalho E aqui de choupo Ok, beleza Aí essa daqui eu vou tirar E vou fazer uma portinha aqui Pra eles conseguirem sair Ainda tem que ajeitar essa parte daqui, né? Infelizmente, ainda falta essa parte daqui Também Colô, não precisa de tratamento A GamePro Tá, ela vai deitar aqui E a Violeta vai cuidar dela Cara, tá acabando a energia toda hora, véi Vamos ligar isso aqui de novo Violeta, vem cá Cuidando da GamePro Tá, ok Beleza, beleza, beleza Vamos ver como que tá o pessoal daqui Eles tão indo, né? Tão indo bem Dez dias até que os inimigos cheguem Eu vou deixar eles minerarem aqui em tudo Pra eles voltarem pra casa Vou colocar aqui, ó A mobília Local pra dormir Vou colocar aqui, ó Quatro Muito bem, muito bem Risco de colapso grave Tá, agora a gente só tem um potro, né? Um cavalinho aqui Que o outro cavalo morreu É Aos poucos eles vão Disparar o xingamento Emanuel Ô caraca Que isso? O pessoal tá tudo surtando, galera Que que é isso, cara? Jericó deu a luz Tá Temos ração Roupa de frio necessária Deixa eu ver como que tá aqui A produção de roupa Nossa, tá Tá, deixa eu fechar aqui Casaco Calça Aqui Camiseta Ó E toquinha, né? Pronto Acho que tá bom, sim Tem bastante coisa aqui Eu preciso me livrar disso aqui Todo mundo com roupa rasgada Ó, meu Deus Calça de artilharia Ah, tá Calça de artilharia Medicina Olha Muito bom Ótimo Na história de space Ô caraca Tá, deixa eu ver uma coisa aqui Se o hospital aqui Eu poderia modificar ele, né? Na verdade não Acho que é só eu colocar Talvez outra Coisa aqui É melhor, né? Melhor, melhor E vamos colocar mais camas aqui Eu vou até mudar Porque eu quero Colocar as camas aqui Assim, sabe? Então vamos construir cópia aqui, ó Porque aí vai pegar a TV completa A gente tá pesquisando o que mesmo? Monitor de sinais vitais Tá Pronto Hipotermia Que é a minha pró Eita Tem que diminuir essa temperatura aqui, ó Aqui Deixa isso aqui aberto Quer coisa? A gente coloca aqui, ó Prisioneiro Que a minha pró Deita aqui Isso aqui, ó Liga E aqui dentro Tá 20 graus Aí vai sair Hipotermia dela Tremendo, ó Já tá diminuindo Boa Já foi Colapso Festa Raita dando uma festa Colapso grave Oriono Ai, meu filho Sinto muito Note Você não Tem mineração, né? Tá Fome Hum, estão ficando com fome Vamos vir aqui, ó Então, ó Ordens Colher Vamos colher frutinhas aqui Pra eles não morrerem de fome, né, galera? Aqui, ó Note Você tem cultivo Vai colher Cole arbusto E come os arbustos Isso Vai colhendo Isso, garoto Boa, menino Cadê? Tem mais coisa pra colher? O Note vai ficar colhendo Aqui, ó Cole isso aqui Calma, é colher Não é cortar Cole isso aí Loucos, porquinho da Índia É Já foi tudo É Tem coisa pra eu caçar? Não Olha, lobo cinzento Vou tentar me esticar Mata o porquinho da Índia Aqui, galera Já estão morrendo Vingança de lobo Ai, meu Deus Nelly O que você tá fazendo? Dá bobeira não, Nelly Caraca Vai, mata Boa Ai, perdemos um lobo cinzento Caraca Cara, eu tenho que ajeitar essas áreas Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui Calma aí Área 1 Área 1 Área 1 é a área de casa, né? Aqui Tipo Caso tenha precipitação Tóxica Alguma coisa assim, né? Essa aqui é a área de casa Certo? Certo Então, vamos vir aqui Gerenciar Área Renomear Casa Protegida Ok Essa área 2 aqui É a área que eu tava usando Pros animais, né? Tá, mas eu não vou usar mais ela, não Agora A gente vai fazer o seguinte Essa aqui vai ser a área de diversão É Aqui, ó Isso Opa Gerenciar Área 2 Inverter E vamos colocar aqui, ó Diversão A pessoa vai ser obrigada a ficar ali dentro Na diversão A invasão É isso aqui Opa, ó Isso aqui também vale Tá Ok E isso aqui, né? Eu vou só tirar aqui, ó Invasão Vamos tirar essa parte aqui Ok Ok, ok, ok Tá, invasão é tudo que tá dentro aqui do nosso muro, né? Beleza Insolação É essa parte aqui Partezinha gelada, né? Vamos colocar aqui Da insolação Vamos adicionar essa parte aqui também Isso Porque aqui vai ser uma parte de diversão também Quando se tratamento, né? Ah, já tá indo deitar, né? 18 horas Tá Cadê a violeta? Vê se tá no túmulo Caramba, meu filho Pelo amor de Deus Vai aqui Cara, essa parte aqui ficou muito bonita Roupa de frio Tá Eu vou diminuir aqui As temperaturas Deixa eu ver Isso aqui tá quantos graus aqui dentro? Interior 2 graus Ah, tá bom, tá bom Isso aqui tá bom Esse aqui Aqui, ó Tá muito, muito alto isso aqui 10 graus Pronto Mantenha aberto Mantenha aberto Eu vou ter que trocar isso aqui tudo por mármore Por coisa de pedra Porque tá pegando fogo Entendeu? E não tá sendo legal, véi Ó, já construíram aqui mais caminhas Ótimo Muito bom É A GamePro já melhorou Então eu posso desligar isso aqui Eu vou ligar esse aqui E eu vou desligar esse aqui Porque esse aqui é o da casa O interior tá 0 grau É porque lá fora tá inverno, né? Então é bom deixar esse aqui ligado Temperatural 51 comerciantes Estão se aproximando Ótimo Olha quanta árvore já teve aqui Tá Quem que é o nosso social mesmo? Ó o Daniel, né? Nicolas Negocie Boa, vamos ver aqui Urso Nossa, lobo Pô, esse urso aqui seria ótimo pra mim Macho e fêmea, cara Tá, vamos ver o que a gente pode vender primeiro A gente pode vender a cerveja Isso aqui Pode vender esbaseado Calma É, deixa 4 aqui Faca de aço Faca aqui Cláudio Espingarda Não Revolver aqui, ó Podre, podre Cara, isso aqui Nossa, 0,1 centavo Não vale nada isso aqui Não, mas isso aqui é riff de assalto, cara Não, não vou vender isso aqui Tá, essa aqui eu vendo Revolver Pistola Revolver Pistola Pistola Revolver Espingarda 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 Sumetradora Metradora Véu de pano Não Aí vamos vender aqui, ó Armadura de placa Calça de couro liso Aqui, ó Vamos vender essas calças todas aqui Babaquice toda aqui Só essa aqui que não É excelente, ó Essa que eu posso vender Essa daqui Deixa eu ver se tem mais algum excelente Não, né Aqui Vou deixar só essa aqui que é excelente Camiseta de pano Aí aqui, ó Estátua Estátua Boa Essas estátuas eu dou muita grana Olha isso aqui Grande de urânio Caraca Estátua grande de urânio Tá, enfim, né Eu não presto atenção em algumas coisas Vamos comprar o lobo também E comprar carne seca Nossa, ainda tenho que comprar mais coisas Vamos comprar o quê? É... Não sei Revolver Não Máscara Cocal Não, não Casaco de pano normal Réptil bom Não, não sei Réptil bom Só esse daqui Eu acho que tá bom Vamos Ganhamos dois ursos Vamos colocar nome nos ursos Esse aqui Essa aqui vai ser a marcha Esse aqui vai ser o urso Tô brincando Esse aqui vai ser o Ted Ted Ótimo Pronto Daqui a pouco a gente vai ficar do nosso ladinho Ah, é uma coisa que é uma interessante aqui pra eu fazer O lobo também, né A gente tem que domesticar ele aqui, ó Lobinho Ele vai ser o quê? Vai ser... Ele é branco? Vai ser o... Ah, não É uma mulher Vai ser Snow É fêmea Snow Tá, e aqui no... No lugar deles aqui Cadê, ó Snow Aqui Ted Eles são ursos Eu acho que eles podem muito bem ficar andando Tipo, livremente, né É Acreditei que sim, cara Tipo, não tem tanto problema, não Ahn Tá Beleza A gente perdeu a vitória, né Colapso grave Tá, ó Já podemos 8,5 dias Tá Já vai acabar A gente já pode colocar eles pra pegar isso aqui tudo, né Ordens Tá Não tem histórias de space Oh, caraca Iritação Ruana Ruana O que você tá? Tá Isso aqui não tem histórias de space Então cancela Cancela Tá, cancela Beleza Vamos reformar aqui a caravana E vamos voltar pro hotel calote Boa Ah, tem o Jorge ainda, né Itens Vamos levar todos os componentes 130 Lã de múfalo Aço Boa Faca Pistola Não Urna Não Hum Se a mesa de mármore aqui é bom Urna de mármore Tá, não tem como levar isso aqui Tá Essa é isso mesmo Bora Ok Eles podem descansar É, não tem problema O fogo? Oh, meu Deus Josel É Apaga o foguinho aqui Apaga Obrigada Colapso grave Opa rasgada Colapso leve Olha quanta madeira que já tem aqui Oh, meu Deus Que que é isso Jesus amado Josel caiu na armadilha Ah, meu Deus do céu Preciso tratamento Josel, vai se cuidar Josel Caravana ociosa Então pare de descansar Vai pra casa Colapso grave Tá Suger animal Tá Não pode ficar Sem restrição Não Calma Caraca Tá Tá Eu vou ter que pegar essa área de casa aqui Casa protegida Mano, é muita área, tá louco Área protegida Gerenciar Nova área Vamos colocar aqui Área 1 Pronto Inverte E vamos renomear pra Urso Pronto Fechar E vamos colocar os ursos na área de ursos Pronto Porque agora, ó Eles não entram mais ali Cadê, ó Ó Não entram mais em casa Ótimo Porque aí não tem sujeira animal Caravana Ah, meu Deus Landmúfalo Faca Pistola Espingarda Caraca, hein Ai Um fora da lei Recusa lutar Não, calma Ixi Ah Camorio Nós não, né Ixi Laiá Tá maluco Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem, galera Vem Ataca esse maluco aqui Ataca o maluco Vai Tiro Tiro nele Tiro nele Descoitando mais um pouco Fica aqui Calma Que isso, gente? Isso foi um raio? Mata ele Mata ele Calma Essa aqui é a submetralhadora, né Colocar o quê? Eita, Ruana Mata logo, gente Biscoita Parte pro ataque, biscoita Vai, gente Calma aí, Ruana Se trata Se trata Se trata Vai Se trata, garota Pelo amor de Deus, mano Pessoal cego, maluco Ae, agradeço Batalha vencida Óbvio Meus colonos são os melhores Aqui, Ana Tem comida, ó, galera Tem comida Não, isso aqui não Pelo amor de Deus Tem comida, tem comida, ó Pega a refeição boa Você também aqui, ó Note Vem cá, note Pega a refeição boa Tá, não tem como pegar Ruana, pelo amor de Deus Se trata, mano Tem 0,44 de medicina Calma aí, o Oriana tem aqui, ó Trata, trata a Ruana Isso Boa Pelo amor de Deus Ótimo Agora voltem Reforma a caravana Volta pra casa Envia Bora, família Ah, vou entregar um monte de coisa lá Nada Um carinha só Ficou sem comida Descansa Pega a folhagem Tá, galera Vai descansar Vambora Caraca, tô com 6 mil de prata Caraca Esse pessoal aqui É o quê? Qual a má fita? O quê? What the fuck Tá bom, né? Gamba Olha o nome do maluco Vamos construir uma cópiazinha aqui Contém Juan Três de Cententubro Três de Cententubro Nicolas, Notch E o Juan, né? Que morreu Tivemos três mortos só Vamos definir dono Colocar o Notch Ó, tão fazendo mais cachaça Não precisa de mais gasolina não, né? Não Aí, tão fazendo munição de morteiro, hein? Eu acho É, não tão mais Capacete, na verdade Por que que o cara tá brigando? Mano, o Nicolas Ele tem problema, velho Não é possível isso O Nicolas aí tem problema Na moral, velho Windblocked o quê? Windblocked o quê? Bloqueado por carvalho Que carvalho? Pelo amor de Deus Corta isso aqui Caravana chegou Boa, família Vocês sobreviveram Há mais uma aventura Gente, pelo amor de Deus Isso, Rominha Obrigada Boa, mulher Nossa A caravana sobreviveu, gente Nós conseguimos Vencemos, família É, Nelly Vem aqui Descarrega o pé de pano Cadê o Jorge? Não, o Jorge tá aqui Por que que o Jorge O Jorge tá aqui, velho? Beto Salva o Jorge Ah, o Nelly já vai vir Mano, what the fuck Por que que deixaram o Jorge ali, velho? Povo louco Coitado do cara Moral Mano, na moral Não vou questionar, não Presente Calça de lã de mega preguiça Caraca E Jaqueta de artilharia Ótimo Muito bom Tá Ok Égua Pocotó Está grávida Ok Deixa eu analisar aqui uma coisa Tá Opa Olha a Ruana Boa Ótimo Tô analisando aqui o que que a gente pode fazer aqui pra expandir nossa base, família Windblocked ainda Pelo amor de Deus, gente Corta esse troço aqui Corta esse troço aqui Corta esse troço aqui Eu não quero saber Tá Nossa armadilha tá toda feita aqui Corta isso aqui Corta isso aqui Nossa Ted Coisa mais linda Coisa mais linda Ok, família Até que nossa colônia tá correndo tudo bem, né Tipo, tá Né Tá bem Tá tudo correndo normal O que é bom, né Já que Pô Gente Teve um certo Opa Vamos desconstruir Ótimo Gosto muito Maravilhoso A gente podia matar esse bicho aqui, né Não tem nada a ver com isso Se alguém for atacado Enfim É o que acontece Caramba Foi só eu falar, mano Foi só eu falar E a minha prova Corre com a minha prova Obrigada Ótimo Vai jogar póker o caramba, rapaz Jogar póker Caraca Jogar póker Jogar póker Mano, gente Hoje eu tô Desculpa Eu tô Meio Como que fala? É exaltada Vamos fazer agora a nossa área de descontração Descontração É descontração que fala? Não Acho que não Sei lá, mano É de diversão, vai Vamos fazer aqui, ó Lazer Vamos colocar uma mesa de bilhar Não, calma Ó, eu quero uma TV E de frente pra TV vai ser a mesa Não tem pano suficiente Não estou nem aí Não tá centralizado Pior que não tem como centralizar Não, calma Calma, calma Dá pra centralizar sim Aqui, ó Pronto Vamos colocar aqui, ó Mesa de póker Vamos colocar uma aqui Uma aqui Ótimo Pino de ferradura Vamos colocar aqui também, ó Pra eles brincarem aqui Ótimo Mesa de xadrez Vamos colocar aqui, ó De Mármore Não Que bloco que eu tenho? Eu tenho de calcário Mesa de calcário Vamos colocar aqui Imobília Cadeira de jantar Ótimo Vamos colocar aqui Poltrona Não tenho pano Pele de urso Eu tenho Que couro que eu tenho? Eu tenho Couro liso Vamos fazer esse couro liso Couro liso Aqui pra galera que não tá jogando Pra ficar assistindo O pessoal que tá jogando, né Ótimo 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 Gosto muito Ninguém vai ficar sem jogar Pronto A mesa de poker De Coisa Tá certinha Ótimo Isso aqui é uma sala incrível Gostei muito Top Não Isso aqui ficou perfeito Gente Eu gostei Muito Vamos colocar um piso aqui Piso De calcário aqui Só pra não Não entrar É... Como que fala? Fogo, né? Não sei Não sei se funciona assim Mas Tão aí, né? Tá Essa aqui é a sala Geladinha, né? Não tem um carpetezinho aqui Carpete aqui, ó Pronto Ótimo Gostei muito Gostei muito Cadê a munição de morteiro? Não... Ah, Rominha Que é a construtora mesmo, mulher? Ela tem ideia de construção E falhou, velho Ó, mulher Solo pedregoso Tem como alisar a superfície? Não Poxa 96 rações? Que que é isso aqui? Mesa de mar... Uma nave, tá Mesa de mármore Vamos colocar aqui, ó Colocar aqui, vai Aí a gente vem aqui E coloca mais cadeirinhas aqui, ó Pra eles socializarem Pronto Mesa de mármore Ok É... Vamos ver aqui na... Os comerciantes de combate aqui Que a gente tem Componente Ótimo Medicina Não Baseado Não Projétil incendiário Pô, isso aqui é maneiro Ai Meu Deus Tá Quando reforçado, cara Isso aqui também seria da hora Mas 700... Isso tá louco De que? Que? É maluco Vamos ver essas armaduras aqui Tá Acho que tá bom Tá ótimo isso aqui Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau